Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Hoje eu vou começar o meu vídeo de um jeito diferente. Ontem foi o dia das mães e eu quero deixar aqui, em nome da Igreja do Naspe, um abraço carinhoso a todas as mamães. Se você é mamãe, um abraço para você. Se você é filho, mande esse abraço para sua mamãe. E eu quero desafiar você hoje a deixar abaixo aí o nome da sua mamãe, talvez uma necessidade especial que ela tem e eu quero orar especialmente por ela, tá bom? E nós vamos orar pelas mães de maneira especial. E um segundo desafio, envia esse vídeo para sua mamãe de maneira muito especial. Se você a tem, não deixe de compartilhar com ela esse momento especial, tá bom? O verso de hoje está no livro de Isaías, capítulo 49, verso 15. Paul Antonini escreveu... A teoria da relatividade pode explicar muitos segredos do universo. No entanto, o amor de mãe não é relativo, é absoluto. Ellen White disse algo espetacular a respeito das mães também. Ela escreveu... O dia de Deus revelará quanto o mundo deve a mães piedosas. Quando se assentar o juízo e se abrirem os livros, quando for pronunciado o bem-estado, o grande juiz, e sobre a fronte do vencedor for colocada a coroa de glória imortal, muitos erguerão as suas coroas à vista do universo reunido, e apontando para sua mãe dirão... Ela fez de mim tudo o que sou mediante a graça de Deus. Sua instrução, suas orações foram abençoadas para a minha eterna salvação. Uma mãe jamais se esquece de seu filho. Todavia, diz Isaías, se ela ainda vier a se esquecer, Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. Que linda promessa! O neurocientista Ivan Esquerdo, diretor do Centro de Memória da PUC Rio Grande do Sul, e autor do livro A Arte de Esquecer, diz que esquecer faz parte de uma memória saudável. Ele afirma que até 99% das informações que vão para a memória somem alguns segundos ou minutos depois. Isto é um mecanismo de limpeza para evitar que o cérebro vire um depósito de entulho, o que nos incapacitaria de focar em qualquer coisa e atrapalharia bastante o nosso dia a dia. Ele diz que recordar-se de tudo pode ter efeitos psicológicos graves. Porém, quando Isaías diz que Deus jamais se esquece de seus filhos, ele está querendo nos dizer que existem coisas que não podemos jamais nos esquecer a respeito de Deus. Entre essas coisas poderíamos destacar o seu grandioso amor, a sua misericórdia, o seu cuidado, a sua paciência, a sua proteção, as suas providências, as suas bênçãos diárias, o pão de cada dia que Ele coloca sobre a nossa mesa, a vida que Ele nos dá, a roupa que nos agasalha, as bênçãos espirituais, financeiras, e até mesmo as dificuldades que Ele permite enfrentarmos. Quando olhamos tudo isso e tantos outros benefícios que recebemos de Deus, só nos resta enxergarmos como Deus é extraordinário. E quando Ele diz que não nos esquece, veja como Ele reforça esse pensamento com uma expressão muito forte. Ele diz, Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Está no verso 16. Ou seja, te esculpi. São marcas que jamais poderão ser apagadas. É maravilhoso pensar nisso. Mesmo que você sinta-se abandonado, esquecido pelos seus amigos, ou até mesmo pela sua mãe, pela sua família, mesmo que em meio às suas batalhas, em algum momento você até tenha sido tentado a pensar que Deus se esqueceu de você. Lembre-se de uma coisa. Deus não esqueceu de você. Talvez Ele esteja apenas esperando você se voltar um pouquinho mais para Ele, para lhe conceder hoje as suas preciosas promessas e bênçãos para a sua vida. Então, se você quer receber essas bênçãos hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, querido Deus e Pai, porque o Senhor é um Deus que não esquece. É um Deus que tem a nossa vida, o nosso nome gravado nas Tuas mãos. Obrigado porque isso nos dá segurança para continuarmos firmes e não nos sintamos sozinhos, abandonados, tristes, ou muitas vezes, Pai, sozinhos nessa caminhada que nos esmaga e às vezes nos abate diante de tantas coisas ruins que acontecem em nós e ao nosso redor. Ó Deus, obrigado porque mesmo que todos se esqueçam de nós e nos abandonem, o Senhor não se esquece e não nos abandona. Tome, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos e de maneira muito especial abençoa, Pai, as mamães, aquelas que estão passando por problemas, dificuldades, enfermidades, abençoe aquelas que estão bem, aquelas que estão trabalhando, aquelas que estão desempregadas, aquelas que têm as suas preocupações com os seus filhos, aquelas que oram todos os dias pelos seus filhos. Ó Deus, tome todas as mães nas Tuas mãos de maneira especial. e eu peço, Pai, que o Senhor não se esqueça delas também. Que seja esse mais um dia de vitória em nossa vida, que seja esse mais um dia de bênçãos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nos encontraremos, se Deus quiser, em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço para você. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.